Tamae, Tamae, ô Chicão, ô Tamae correu, fala Luizinho, você de longe assistindo o jogo parece que não foi pênalti em cima de você, não, mas foi pênalti, foi pênalti como, o cara chutou a tua perna e foi pênalti, eu fiz alavanca nele, você fez alavanca, ô Tomazinho, você acha que ele sabe fazer uma alavanca? É, o cara correu, caiu, o cara é malacavé e entrou na dele, e ele pra não falar que não foi, ele tá confirmando, mas todos lá fora viram que não foi, só você, tá bom, grande abraço, falou Tomazinho, legal pra caramba que você tem vindo, e agora é o seguinte, o teu filho arrumou um cara, amigo que ele gosta pra caramba, que é o Muralha, e torce pro branco, falou um abraço pra vocês, até mais, falou Chicão, veja o Chicão, olha pra cá, isso